O que é isso aqui? Ah tá, tem que jogar lá pra baixo isso? É uma coisa que eu não faço a mínima ideia como é que eu vou fazer isso aqui, tá? Vou botar um conector aqui Vou meter isso aqui O que é isso? Isso aqui é ultra real, ah tá, calma, 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 calma Então calma lá, então calma lá, porra Calma lá nada, velho, será que eu vou ter que fazer, velho? Eu acho que eu tenho que prender isso no chão Vou botar um heavy pilot aqui Vou botar um conector aqui Cara, isso aqui faz o que, velho? Ah, eu entendi o que eu tenho que fazer, eu tenho que botar esse negócio aqui assim Aí ele vai girar Eu saquei, eu saquei, eu saquei Não, aí não, porra, aqui, ó Ó, ele vai girar E vai catapultar, velho Se eu botar uma bomba aqui em cima, ele catapulta a bomba pra lá pra baixo, ó Quer ver? Acho que deu ruim aqui, beleza? Acho que deu ruim, acho que deu ruim Pera, 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 pera Ele balança, velho, eu não giro ele Como é que eu faço pra catapultar essa parada pra lá, velho? Ele tá indo pra baixo, mano Como é que eu vou fazer pra catapultar essa parada pra lá, velho? Sendo que ele não catapulta Acho que essa é a ideia inicial da situação aqui, mas não vai não, hein? Ó Vou testar Ó lá, ó Ó lá, ó Mano? Vou até pentear a minha barba aqui, porque eu tenho que pensar Tá saindo fumaça já na minha cabeça, mano Pra quê, né? Por quê, Douglas? Você inventa e joga esse tipo de coisa, mano? Na moral, velho Cara Só botar essa parada Eu entendi, já sei, já sei, já sei, já sei, nossa, ó É fácil, pelo amor É fácil, 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 é fácil Ó, a gente coloca essa parada pra cá Pau, aí beleza, né? Aí, se eu der gol aqui, ele vai girar pra cá, ó Isso, isso aí, é isso É só isso que eu queria ver Né? Por que um jogo de pouso? Eu quero estar aqui hoje É verdade, velho, eu quero estar aqui Calma, 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 ó Ó, eu coloquei o bagulho pra cá Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um conector aqui Não, não Simples, é simples aqui, velho, é simples Aí coloca essa parada pra cá, aí beleza, né? Agora tá um pouquinho, tá um pouquinho desbalanceado ali Só, não, 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 tá desbalanceado É, tá desbalanceado, hein? Tá desbalanceado, tá desbalanceado, mas espera, mas espera que eu consigo balancear isso, ó Presta atenção Se eu colocar um conector aqui no meio E colocar esse negócio aqui E colocar esse negócio aqui Beleza Aí, o que que eu vou fazer mais? Vou colocar outro conector aqui Vou colocar esse negócio aqui Pra cá Aqui tá bom Vou colocar uns Ultra Heavy Cube aqui Pronto Ah, não, 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 conectado Conectado de preferência, né? Conectado, conectado E aí eu coloco as bombas aqui, ó Agora virou uma catapulta Agora virou uma catapulta Fazer que não virou Ó Ah, mano Caralho, foi quase uma catapulta, né? Foi uma catapulta meio falha, mas putz, né? Na moral, velho Na moral, mano Gente, não deu certo não, velho Não deu certo não, cara Olha ali, eu tenho que seguir isso daqui, ó Tá vendo aqui o exemplo? Aqui tem um exemplo Tem um exemplo ali, cara Ah, não, não é possível Não, 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 não Calma Calma Nossa, o jogo me deu O jogo me deu um backseat ali, velho Pera, 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 pera É só o seguir igual tá aqui, cara É só o seguir igual tá aqui Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo Ó Caralho Como é que eu vou fazer aquilo ali funcionar, mano? Vai saber, né? Só Deus sabe, né? Entendi, foi a porra nenhuma do que tá feito ali Mas beleza, a gente coloca um Ó, a gente vai colocar um conector aqui Pau Aí a gente vai subir um Um, um, um A gente vai subir um pilar aqui, ó Beleza Aí Nossa porta tá errada, velho Esse conector tem que tá aqui em cima Aqui, ó A gente sobe um pilar Aí, daqui a gente pega, coloca Esse bagulho Aqui do lado Né? Sabe o que é foda? Eu tô achando que isso aqui é um tutorial, velho Tá Aí a gente vai Coloca isso aqui pra cá Show Coloca 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 Um conector aqui Isso aqui pra cá Um conector aqui Isso aqui pra cá Gente, é isso mesmo? Por favor, velho Pronto Agora, agora vai Vai Se não for agora Por que seria o tutorial? Porque tá me falando como é que faz Ah ah Ah, puta, tá, tá. Ah, mano. Peraí, 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 ó. Mano, tá igual o do cara ali, ó. Beleza. Tá igual, mas o meu não funciona. Por quê, velho? Por que que o dele funciona e o meu não? Eu vou botar uma bomba aqui, ó. Mano! Não, 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 não. Não é possível, não é possível, não é possível, velho. Não é possível, mano. Por que que o do cara funciona e o meu não, bicho? Que 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 macumbaria é essa? Que que é isso? Que que tá acontecendo aqui, velho? Por que que o do doidão lá funciona, o cara que fez o jogo, e o mano funciona? O meu tá igual o dele, velho. Olha lá. Ó. U. U, foi. Foi muito. Foi. Só explodir. GG. Ah, é isso. Ah, porra, na moral, é... Você é louco. Você tá maluco, porra? Eu fiz um negócio igual do cara que não tava funcionando? Você tá... Aí... Eu já ia fechar live. Eu ia dar alt-f4 aqui, velho. Tá, next level, next level, hein? Next level, next level. 69%? Ah, foi bom, velho. Eu gosto de 69%, velho. Pelo menos eu passei. E os justices foram... Ah, ganhamos o lança-foguete agora, hein? Olha lá, mano. Tá. Vambora. Vambora, 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 vambora. Que porra eu faço com o Sinos-Foguete aqui, velho? Eu vou colocar essa porra aqui. Agora não tem exemplo pra mim, não, hein? Eu vou colocar esse negócio aqui. Sabe o que vai ser foda? Quando tiver que usar isso tudo junto ao mesmo tempo. Aí vocês vão ver a merda que vai dar, beleza? Aí... Aí... Aí vocês vão ver douquinhas, gameplays... Estressado. Tá? Ó a porra, garra aqui. Ele não garra, hein? Acho que ele cai, hein? Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver aqui. Ele não garra. Ele cai. Olha lá, ó. Ele cai nada, ele garra sim, mano. Tá, mandei o negócio lá pra Índia. Peraí. Relaxa, relaxa. Tá fácil aqui, velho. Tá fácil, tá fácil. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Relaxa, 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 relaxa. Dá um clear aqui. Aqui. Colocar esse negócio um pouquinho pra frente, por causa do peso do motor, né? A gente vem aqui e coloca esse negócio aqui, ó. Pronto. Ó. Perfect location. Deliciosamente balanceado. Só jogar. Explodiu um. E... Não explodiu tudo, não, hein? Ó, deu complete, hein? 93%. Beleza, né? Beleza, 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 beleza. Ih, acabou o tutorial. Tô falando que agora... Ixi, acabou o tutorial. Acabou o tutorial. Acabou o tutorial. Agora eu vou ter que dar um jeito de destruir essa porra ali em cima. Tá? Como que eu vou fazer isso? Boa pergunta. Tem uma bomba aqui. Temos dois rotators. E temos... Um heavy pilot. E quatro conectores. Tá, olha aí. Tem uma bomba. Tem dois... Dois nossa foguete. Dois rotators. Não sei como é que traduzir. Sei lá. Clockwise. Sei lá, mano. Bota rotator aí. Pronto. Rotator. Temos quatro conectores e temos um pila pesado. Tá. E eu tenho que subir essa bagaça. Mano, como é que eu vou subir isso, velho? Como é que eu vou subir essa parada, velho? Ah! Ah! Já sei como é que faz. A gente coloca o conector aqui. Coloca o conector aqui, ó. Igual a NASA lança foguete, ó. Ela coloca um conector desse. Aí colocou aqui, né? Beleza. Aí, esse negócio aqui... Aqui vai pra baixo, porra. Ele não fica embaixo, não? Eu posso botar um rotator desse aqui. Já sei. Já sei um cacete. Pera, calma, calma, calma. Já sei nada, velho. A gente tem um pequeno problema aqui, beleza? Eu não sei como é que eu vou lançar essa porra pra cima, não, velho. Como é que eu lanço essa parada pra cima aqui, velho? A moral... Ô, Gia, você que é um cara inteligente, mano. Cadê, velho? Cadê as suas ideias de como é que eu vou fazer isso funcionar, velho? Porque o pai aqui não faz a mínima ideia, mano. A moral, se eu botar um conector desse aqui, botar um bagulho desse aqui em cima, tá? Aí eu coloco... Aí eu coloco... Aí eu coloco um rotator desse aqui, pau. Aí eu venho aqui, aí coloco um... Isso não vai dar certo. Não, vai, 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 vai. Aí eu coloco um trânsito desse aqui, pau. Aí eu venho... Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Tem a pau. Tem a pau. Não vai, não vai, não. Não vai, não, né? Tá pegando aí. Acho que a intenção é fazer a bomba chegar naquele foguetinho que passa ali, não. Então, é, né? Mas aí acontece que agarrou tudo aqui, olha só. Então, eu tenho que lançar a bomba lá pra cima, né? Mas não é assim que faz. Pera. Calma, calma que não pode ter nada conectado. Ah, mano. Ah, mano. Por que que eu resolvi jogar essa merda, mano? Pera aí, ó. Se eu botar esse negócio aqui... E botar... Ah, é a mesma situação aí. Eu boto o conector aqui. Aí eu... Não, não, não. Eu boto o rotator aqui. Não, não, não. Eu boto o rotator aqui. Aí eu boto o conector aqui. Aí pra equilibrar as coisas, eu vou colocar esse negócio aqui embaixo, ó. Pra equilibrar, tá ligado? Pra equilibrar. Aí eu venho cá e coloco... Um thruster aqui, em cima. São dois foguetes? São dois foguetes? Agora que eu tô vendo essa merda, por que que são dois foguetes? São dois rotators também. Mano, se isso aqui não funcionar, tá? Se esse foguete não funcionar, eu não sei mais o que funciona. Eu fiz um super foguete aqui, velho. Esse rotator não conectou, então as coisas não soltam dele, acho eu. É, é isso mesmo. Ele não conectou. Mas eu fiz um super foguetão agora aqui, velho. Se esse negócio não funcionar, eu não sei mais o que funciona. Tá. Gira os dois. Gira esse aqui também. Não, 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 não. Nossa senhora, eu girei... Nossa! Eu girei errado. Eu girei errado. Eu girei errado. Eu girei errado, velho. Pera, calma, calma. Calma, deixa eu dar um clear aqui. Relaxa, relaxa, relaxa. Calma, calma. A gente vai dar ruim isso aqui, beleza? Porque não... E aí, mano? Os bagu... Parou. Ih, ele para devagarzinho. Olha lá, mano. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Parou. Ok. Agora a gente para o segundo. O... Só usa o pintinho. Aí, pronto. Ó. Está na posição já, hein? Agora o bagulho foi lá para a Índia, velho. Agora vai nada, velho. A parada foi lá para a Índia, cara. Podia que aquela porra foi, mano. Isso não faz sentido, velho. Cara, eu fiz tudo certo, velho. Eu fiz tudo certo, velho. Eu fiz tudo certo, mano. Não tem como ativar os dois foguetes ao mesmo tempo, não, velho. Velho, velho. Calma, 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 calma. Tem outro conector aqui. Eu vou colocar um conector aqui para dar um peso extra. Que aí eu ativo de lá primeiro, saca? Ó. Calma, 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 calma. Ih, está conectado o tortão também, velho. Esse negócio aqui, bicho. Pronto. O outro. A filé. Mano. Ô. Ó, meus movimentos estão certos, velho. É uma parada que não quer voar. Não, 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 não. Já sei, já sei, já sei, já sei, já sei. Pera, 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 pera. Pera o rotator. Ó. Ó. Pronto. Eu fiz a mesma coisa, só que é o inverso, né, velho? Puta merda, velho. Eu fiz a mesma coisa, eu fiz exatamente a mesma coisa, velho. Eu fiz a mesma coisa, só que o contrário, mano. Agora que eu vou perceber isso, velho. Ó, pra dar estabilidade, eu vou colocar... Não, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Não tem porquê. Eu vou colocar ele tortão. Eu vou colocar ele torto, porque eu acho que dá estabilidade, assim. Não falei? Não falei? Ih, na moral, mano. Pera aí, 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 pera aí. Pera aí, essa aqui é a chave. Essa é a chave da vitória. Ó. A gente gira o bagulho ali. Deixa assim. A gente gira essa parada aqui. Deixa assim. Ah, mano. Não dá pra apertar aquele botão de cima, velho. Deixa eu apertar um a um. Mentira. Eu nem tinha visto essa bagaça, velho. Eu não tinha visto isso, não, mano. Bingo. Eu ia ficar três anos aqui e não ia ver essa merda, mano. Tá lá, velho. Tá lá, mano. Nossa Senhora, o jogo foi pra um FPS, velho. Mas beleza, mano. A placa de vista chorando pra jogar isso aqui, velho. Tá lá, tá lá. Completou. Nossa, o cara é muito. Tá vendo aí? Orra, 100%, cara. Essa vitória eu dedico ao meu amigo Jean. É isso. É isso, mano. Ah, mano, mais coisa, velho. Use ranger stomach chains. Meu Deus do céu, velho. Nossa, vou fazer corrente agora, mano. Tá, vambora, vambora, vambora. Mano, vou fazer uma corrente pra quê, velho? Vou fazer uma corrente pra quê aqui, né, velho? Na moral, mano. Nossa Senhora, cara. Ah, mano. Pera, calma, calma, calma. Calma. A pergunta é pra quê que eu vou fazer uma correntona aqui? Vambora, né? Deixa eu ver, ó. A gente vai começar com o conector aqui, porque eu acho que essa parada tem que ficar presa, tá? Aí botou isso aqui aqui. Tá, beleza. Só que aí o conector tem que ficar no meio de preferência, né? Cadê o conector aqui, ó? Aqui no meio. Pronto. Botou o bagulho aqui. Cadê o ranger? Vertical ranger. Horizontal. Ele gruda? Ah, ele gruda. Olha lá. Tem rotator? Não. Mas tem um foguete aqui. Pra quê isso, velho? Vou falar pra vocês que eu não entendi a porra nenhuma, velho. Entendi nada, tá? Eu não entendi nada aqui. Eu não entendi nada, velho. O que eu vou fazer com essas merda? Tem um foguetão também aqui. Tem um foguetão também aqui. Esse foguetão é onde, velho? Pra quê? O que é isso, mano? É isso. O foguetão vai girar ali. É isso, é isso, é isso, é isso. Descobri já, descobri. 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 Tá, tá, tá. Vambora, 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 vambora. Ó. Ó, esse bagulho aqui, ele fica aqui em cima. Aí sim, agora sim. Aí a gente vem aqui, ó. Coloca essa parada aqui. Vou colocar pra cá, ó. Pera, isso vai dar certo? Deixa eu ver. Vai, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Ele vai girar, ele vai girar, ele vai girar. Pera, 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 pera. Só que aí, mano, eu não quero fazer assim. Eu quero fazer ele... Ele vai girar do mesmo jeito, né? Ele vai girar, né? Ele vai girar, ele vai girar. Aqui, ó. Tô um pouco me ferrando pra... Como que ele vai girar, mas ele tem que girar aqui, velho. Ó, aí vai lá e enfia dois foguetes aqui, ó. Vou colocar logo dois foguetão do lado do outro. Pau. Ah, deu certo. Pau. Pau, pau, pau. Foi quase certo, foi quase certo. Não foi assim um certo, certo, tá ligado? Mas, putz, né? Foi incerto, pelo menos, né? Deu não, deu não, mano. Deu não, deu não. Pera aí. Então, restart level. Pera aí rapidinho. Calma, 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 calma. Ó, aqui é o seguinte, mano. Aqui eu vou ter que botar o conector aqui. Essa coisa estava errada, tá, mano? Ela estava errada muito, velho. Ela estava errada assim, velho. Eu sabia que ela estava errada, só que eu pensei que ia dar certo. A gente coloca aqui. A gente coloca um conector aqui. Pau. Aí a gente vem aqui e coloca um vertical range aqui. Pronto. Pronto. Tá do jeito que eu quero? Deixa eu ver, pera aí. Tá. A correntinha está funcionando já, hein? Ela tem que funcionar desse jeito aqui, ó. Aí eu coloco o foguetão aqui. E o foguetão aqui. Dois aqui tá bom. Ó. Cadê os foguetes, mano? Tá fazendo a mesma coisa. Não tô fazendo a mesma coisa, não, velho. Eu não tô fazendo a mesma coisa. A corrente agora estava igual, estava diferente. Ó, se eu coloco... Ó, ó. Ó, quer ver se não vai agora? Ó lá, ó. Ó lá, ó. Aí, ó. Aí. Aí. Foi quase, vai. Pera, 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 pera. Mano, eu vou colocar um conector aqui em cima. Eu vou colocar um ultra heavy aqui em pau. Aí eu vou colocar esse negócio aqui e esse negócio aqui, ó. Vou colocar mais pra cá. Vai, meu amigo. Abaixa um pouquinho aí, velho. Destrói essa merda ali. Só faltou um, cara. Esse bicho tá meio longo, esse bote. Não fala isso pro Robin, não. Que ele é... Ele é conspiracionista com esse bote aí, velho. Dizendo que pode estar atrás dele, mano. Cara. Então, eu vou colocar esse negócio aqui. Esse negócio aqui, né. Não, pera. Vai dar errado, pô. Pronto, agora vai. Pô, não é possível, mano. Deixa eu colocar o foguete mais pra base. Pronto. Calma, 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 calma. O foguete não pode ficar pra base, velho. O foguete tem que ficar aqui. Não tem jeito, mano. Aqui, ó. Por favor, velho. Por favor, mano. Por favor. Por favor. Por favor. Falta uma bomba ainda. Duas. Mano, falta duas bombas, cara. Não, essa porra tá muito alta, velho. Esse negócio tá muito alto, mano. Pera aí. Não, 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 não. Esse negócio tá muito alto, mano. Não, 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 não. Oh, 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 oh. Isso tá muito alto, isso tá muito alto, isso tá muito alto. Pera aí. Relaxe. Calma lá, gente. Mas não tem como fazer ficar mais... É, então, né. Temos um pequeno problema aqui, beleza? Não tem como... Então. Esse é o tamanho padrão. Não. Não, 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 não. Não tem como ficar mais baixo. Agora que eu percebi isso, velho. Eu fiz burrada. Calma, eu fiz burrada. Não tem como ficar mais baixo. Bota na lateral o conector. Eu acho que se eu colocar na lateral, ele não vai destruir alguns aqui, ó. Ah, botou um conector aqui, né? É verdade, velho. Aí você tem razão. Aqui não fica. Ele tem que ficar pra cá, ó. Aqui, ó. Pronto. Porque senão o negócio vai girar e vai bater ali. Agora o negócio gira livre, ó. Bem, eu acho que é assim. Não, mas se ficar no de baixo... Eu tinha dito no de baixo mesmo. Se ficar no de baixo, ele vai girar e vai bater na plataforma. Quer ver? Se ficar aqui, ó. Não é que eu botar esse bagulho aqui? Ó lá, ó. Tá vendo? Ele vai girar e vai bater aqui, ó. Aí não? Um bloco inicial? Sem usar... Aqui? Aqui? Será que vai aqui? Só o conector assim? Não, mano. Vai dar ruim essa porra aqui, hein? Será que ele gira a estrutura toda? Tá vendo? Tá vendo? Você quer que ele gira a estrutura toda aqui? Girar isso aqui, ó? Ah, a minha ideia era colocar o conector na lateral do inicial. Eu não entendi faz nada que você falou, mano. Na moral, mano. Ó. Calma que vai dar certo aqui, ó. Pera aí, ó. Se eu coloco o bagulho aqui, beleza. Aí eu venho cá e coloco. Aí tu monta em cima do conector. Não. Aí eu tô montando aqui, ó. Se eu colocar o conector aqui em cima... Tá? Vai dar certo agora. Agora vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Você me deu uma ideia muito boa. Sem querer, mas deu. Aqui. Aí eu coloco esse bagulho, ó. Pode destruir tudo agora. Não, agora vai dar certinho. Por favor. Tem que dar certo, velho. Essa porra tem que dar certo, mano. Não, não. Tá errado. O conector primeiro. Aham. Aham. Aê. Destruiu tudo, né? Como não, cara? A gente tem mais um pequeno problema aqui, beleza? Temos um pequeno problema aqui, beleza? Aparentemente, a parada não funcionou, não, velho. Não funcionou, não, mano. Coloca essas duas últimas caixas na ponta. Tá, tá, tá. Vou colocar então, peraí. Eita, calma, calma, calma. Calma que eu estou desfazendo tudo sem querer, peraí. Deu ruim, já, velho, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Cara, calma, calma, calma. Calma, calma, calma. O negócio é balancear o local dos foguetes, então. Acho que o foguete está em um local errado aqui, meu, beleza? Ó, eu vou enfiar um foguete aqui. Vou botar um foguete aqui. E outro foguete aqui, ó. Pronto, acho que agora vai. Essa é a play. O que aconteceu, velho? Ah, mano. O que aconteceu, velho? O que aconteceu, mano? Por que que ele salvou antes, velho? Na moral, mano. Ah, cara. Agora vai. Pera, eu já fiz essa merda. Não funcionou, mano. Faltar um. Por favor. Isso. Yes. Yes. Deu certo agora. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Ah, mano. Cara, como que eu fiz esse funcionário? Não sei, velho. Na moral, mano. Nossa senhora. Gente, pelo amor de Deus, velho. O que é isso, velho? Ah, não. Não acredito nisso. Agora lascou, hein? As conexão não funcionam naquele negócio ali, mano. Ah, mano. A conexão não funciona ali, velho. Pô, deixa eu ir pra Escócia. Foi, velho. Eu só tenho... Eu tenho 22 Horizontal Fingers. Ó. Não, tá errado essa porra. Pera, 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 pera. Tá errado. É assim, ó. Aí. Esse negócio aqui tá se rolando. Ó. Isso aqui é fácil. Pelo amor de Deus, né? Vou usar 14 aqui. Eu tenho que usar 12 de cada lado, né? Não, tá certo. Sei lá, velho. Vou colocar aqui agora. Um foi. Minha ideia deu certo. Por que o outro não foi, caceta? Por que o outro não foi, mano? Olha, minha ideia funcionou, velho. Minha ideia funcionou direitinho, velho. Por que o de lá foi o daqui não? Porra, é essa? Não, 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 não. Esse aqui deu certo, Douglas. Pelo amor de Deus, né? Você tá desfazendo... Você tá desfazendo do que deu certo. Por favor, né? É isso aqui que deu errado, ó. Achei que eu coloquei ele pra... Ah! A falha aconteceu... Olha isso aqui, mas é claro que nunca vai dar certo. Aí, agora sim, ó. Colocar um pouquinho pra frente, né? Olha só. Olha aquilo ali. Vocês viram isso aqui? Vocês viram isso daqui, velho? Ah, isso! Isso! Concluiu, 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 concluiu. Concluiu. É isso. Ah, fácil. Pelo amor de Deus. Isso aqui pro cérebro altamente avantajado. 74% é um número bom. É um número decente, tá? Meu Deus do céu, velho. Mude a gravidade com... Com antigravidade. Ah, mano. Com dispositivo antigravidade. Aí é foda, hein? Ih, mano. Começou com essa porra de gravidade pro meu lado. Aí já... Aí o cérebro do pai já não funciona direito, né, mano? Que que eu... Nossa, velho. Vem com o mundo da gravidade aqui, velho. Dispositivo antigravidade tá ali embaixo. Agora deu ruim, velho. Eu vou fazer só mais isso aqui e... Já deu, porque eu tô com fome, velho. Tô com fome, né? Já é 10h37, quase 10h. Tá dando quase 11h. Eu vou resolver isso daqui. Provavelmente vai demorar mais uns 20 minutos. É isso. Calma. Ó. Aqui é o seguinte, tá? Aqui é a coisa mais fácil do mundo também, velho. Se essa parada aqui não segura as coisas, a gente coloca isso aqui. Coloca um foguete aqui, ó. Pronto. Só ele fazer isso aqui, eu já dou jeito, ó. Ó lá, ó. Aí? De porra nenhuma. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Pera. Ah, eu entendi. Eu entendi, eu entendi. Se eu colocar esse negócio aqui, colocar esse aqui aqui. Aí eu coloco outro desse aqui. Aí eu coloco outro desse aqui. Aí eu coloco outro desse aqui. Aí eu venho cá e coloco o foguete aqui no meio. Sei lá, mano. Sei lá, mano. Obrigado. Você viu isso aqui? Você viu isso aqui também? Muito obrigado, cara. Minha genialidade é demais, né? Minha genialidade é até alta. Tá vendo? Minha genialidade... Cara, tá vendo aí no meio? Tá vendo aí, Jean? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Você duvidou de mim. Duvidou da minha pessoa, tá? Você está duvidando do meu intelecto. Altamente... Altamente avantajado, velho. Ó, 95%. Beleza? Beleza? 95%. Tá? Meu Deus. Olha isso aqui. Gente, olha essa merda aqui. Mas nem a pau, velho. Tá bom? Nem a pau, tá? Nem a pau. Ó! Ó! Ó!